Seja muito bem-vindo ao canal Linux Chips e hoje o assunto é gerenciamento de pacotes parte 2 Isso mesmo, hoje nós vamos falar aqui sobre o apt-get e o dpkg Vai! Muito bem, retomando então a nossa série sobre gerenciamento de pacotes Hoje nós vamos falar sobre o apt-get e também o dpkg Pra quem não conhece ainda o apt-get e também não conhece o dpkg Esses comandos você consegue utilizá-los na distribuição Debian E também em todas as outras distribuições baseadas no Debian como é o caso do Ubuntu, ok? Primeira coisa que você precisa entender O dpkg faz a instalação de pacotes .deb Pra que você consiga usar o dpkg, primeiro passo você precisa fazer o download do seu pacote .deb Isso mesmo, entra lá no site por exemplo do Skype E faz o download lá do nosso querido pacote .deb Vai ter algum pacote lá chamado Skype .deb, algo assim Uma vez feito o download do pacote você precisa apenas abrir o seu console, abrir o seu shell e digitar dpkg-i o nome do pacote Lembrando sempre que o pacote é .deb Uma coisa interessante sobre o dpkg é que ele não resolve dependência Como assim? Se você precisa instalar o software A, só que o software A depende do software B para funcionar Você não conseguirá fazer a instalação do software A usando o dpkg Primeiro você vai ter que instalar o software B pra depois instalar o software A Nossa Jefferson, isso é muito ruim, eu vi lá no I1 que você consegue resolver as dependências Sim, no I1 você consegue fazer a instalação já resolvendo as dependências Da mesma forma como no apt-get que nós vamos ver daqui a pouquinho Mas o dpkg funciona parecido com o RPM Você precisa ter o pacote .deb na sua máquina e ele não resolve dependência Deu para entender? Ficou claro? Caso você queira visualizar se o pacote realmente foi instalado dpkg-l o nome do pacote Se for por exemplo Skype dpkg-l skype Simples assim Muito bem, uma vez que você digitou dpkg-l Você viu que o software está instalado Você quer remover, você quer desinstalar esse pacote da sua máquina Muito simples dpkg-r o nome do pacote Caso você queira ter a certeza de que o pacote foi removido Digite aí dpkg-l o nome do pacote Uma coisa que você vai perceber quando você digitar o dpkg-l o nome do pacote É que o pacote foi desinstalado Porém não totalmente Ficou alguns lixos, ficou risquícios da sua instalação Para que você consiga remover um pacote E tudo que foi instalado junto com ele Você precisa utilizar a opção "-p", de purge Vamos fazer novamente a instalação dpkg-i o nome do pacote Agora vamos fazer a remoção Só que utilizando o "-p", dpkg-p maiúsculo Espaço, espaço, nome do pacote Lembre-se, p maiúsculo, ok? Digite novamente dpkg-l, espaço, nome do pacote Apareceu ainda que existe? Apareceu a versão alguma coisa que traga lembranças desse software? Acho que não Simples, então até agora nós vimos dpkg-i a instalação, dpkg-l para listar dpkg-r para remover E dpkg-p para remover o pacote E tudo que foi, e tudo que é relacionado a esse pacote Muito bem, se você quer visualizar o conteúdo de um pacote .deb Também é simples, dpkg-c o nome do pacote Ele vai listar todos os arquivos contidos nesse pacote .deb Uma opção bastante interessante do dpkg também é a opção do dpkg-i o nome do pacote que você instalou na sua máquina Informações, por exemplo, quem é o autor, o tamanho, categoria Um monte de informações relacionadas ao seu pacote Uma vez o software instalado, o pacote instalado na sua máquina Você quer visualizar quais são os arquivos que ele instalou, que ele copiou para a sua máquina Para que você consiga visualizar todos os arquivos referentes ao pacote dpkg-l, espaço, o nome do pacote Agora vamos falar um pouquinho sobre o apt-get O apt-get funciona basicamente como o i1, lá da família do Red Hat Só que muito melhor, eu prefiro mil vezes o apt-get do que o i1 Prefiro, muito melhor O apt-get é um utilitário para que você consiga fazer a instalação de pacotes Instalação de softwares na sua máquina E o melhor, ele resolve dependências Para que você consiga utilizar o apt-get, é necessário ter configurado na sua máquina O endereço de um repositório O que é o repositório? Repositório nada mais é do que um endereço na web que reúne diversos pacotes da sua distribuição Para que você consiga indicar um repositório na sua máquina, você precisa editar o arquivo Barra etc, barra apt, barra sources.list Quando você faz a instalação do Debian, ele já te pergunta na própria instalação Se você deseja configurar um mirror, um repositório Toda vez que você mexer no arquivo sources.list Você precisa rodar o comando apt-get, espaço, update Com o comando apt-get update, ele vai até o seu repositório Faz o download da lista de pacotes disponível naquele repositório E deixa na sua máquina Para que fazer isso? Pelo seguinte motivo Quando você digitar apt-get install giropops Ele não vai até o servidor, faz um find, um ls, procura lá no repositório Algum pacote com esse nome Ele vê que não existe e volta para você depois de 3 dias falando Esse pacote não existe lá no repositório Ele não faz isso Ele já vai buscar o pacote sabendo que o pacote existe Caso esse pacote não exista no repositório Ele nem sai da máquina justamente por conta dessa listagem de pacotes Que ele constrói quando você digita apt-get update Para que você consiga fazer a instalação de um pacote Basta digitar apt-get install, espaço, o nome do pacote Quando você digitar apt-get install, o nome do pacote Ele vai até o repositório, faz o download desse pacote Instala na sua máquina E pronto Lembrando, com apt-get ele resolve dependências É aquela história lá, se você precisa instalar um software A, mas ele depende do B O apt-get já resolve as dependências Ou seja, o apt-get é sensacional Simples como voar Muito bem, agora que você já fez a instalação de um pacote Com apt-get install o nome do pacote Você pode remover esse pacote Sim, você pode com apt-get, espaço, remove, espaço, o nome do pacote Aí Jefferson, mas eu não tenho certeza sobre o nome Eu queria instalar o pacote, mas eu não sei o nome desse pacote Eu queria instalar o pacote, mas eu não sei o nome desse pacote Calma Você faz o seguinte apt-cache, search, o nome do pacote Ou seja, se você quer pesquisar sobre determinado pacote Você digita apt-cache, espaço, search, espaço, o nome do pacote Quando você remove o pacote com apt-get remove Ele faz igual o dpkg-r Ele remove o pacote, mas deixa ainda lixos relacionados ao pacote Se você deseja remover o pacote e tudo que for coisa relacionada a ele Você digita apt-get remove, menos, menos, purge, espaço, o nome do pacote Muito simples, não é? Com apt-get upgrade você faz a atualização de todos os pacotes da sua máquina Ele vai até o repositório Verifica se existem pacotes novos lá no repositório Faz o download e instala pra ti Eu não recomendo utilizar apt-get upgrade em ambiente de produção Se você é um CISAD micabeçudo e faz isso, o problema é seu, ok? Muito bem, temos ainda um comando chamado apt-get dist upgrade O que ele faz? Ele faz a atualização da versão do seu dev Ele atualiza a sua distribuição Diferente do nosso querido idolatrado apt-get upgrade Que ele apenas atualiza todos os pacotes da sua máquina O dist traço upgrade atualiza a sua distribuição Ok? Simples, né? Muito bem, como você sabe Quando você digita apt-get e instala algum pacote Ele faz o download do arquivo .deb O que ele faz? Ele armazena esse arquivo .deb por toda a vida Você precisa executar um comando chamado apt-get espaço clean Ele faz a remoção de todos os pacotes .deb Que ele utilizou em algum momento para fazer a instalação de algum software, ok? Somente para que você saiba Os pacotes ficam lá dentro de Barra var, barra cache, barra apt, barra archives Dá um CD, entra nesse diretório e veja a quantidade de pacotes que tem por lá Uma coisa bem interessante ainda em relação ao apt-cache Quando você digita apt-cache espaço show espaço nome do pacote Ele te traz informações referentes a esse pacote bem legal Praticamente parecido com o dpkg menos i maiúsculo que vimos agora há pouco, não é? Aproveitando a onda ainda do apt-cache Vamos conhecer um cara chamado apt-cache espaço dependes Espaço o nome do pacote Você visualiza todas as dependências de um pacote Legal, né? Uma coisa interessante também é você usar o apt-cache espaço stats Ele traz estatísticas referentes ao seu repositório Aos pacotes lá do seu repositório Vale a pena dar uma olhada e conhecer Muito bem, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí Sobre o apt-get e também sobre o nosso querido dpkg Essa é a segunda parte aí do gerenciamento de pacotes A primeira foi sobre o RPM e o i1, ok? Lembre-se, dpkg é o RPM do Debian e o apt-get é o i1 do Debian E eu prefiro mil vezes o apt-get, mas porque eu sou um Debian user, ok? Eu gosto do Debian, eu acho que é a melhor distribuição que nós temos, certo? Me desculpem pelo grande intervalo entre os vídeos Mas acontece que eu trabalho em um e-commerce, né? No Walmart.com, época de Black Friday Não tive nenhum momento de vida, muito menos para gravar vídeo, né? E lembrando que foi muito trabalho porque nós somos o único portal A ficar 100% no ar e sem filas E você podendo pressionar F5, ok? Lembrando, lógico, que eu respeito todos os outros submarinos americanos que caíram aí Desculpa Mas enfim, tive bastante trabalho Não consegui gravar o vídeo Muito obrigado por você que tenha assistido esse vídeo E tenha voltado aqui no canal Linux Chips Se você gostou, joinha no vídeo aí Clica aí no joinha, favorite o vídeo Compartilhe na sua rede social No seu Facebook, no seu Twitter, no seu Google Plus Entra lá na página do Facebook Dá lá um curtir também na página Assim você vai ficar sabendo toda vez que tiver atualização no canal, ok? Muito obrigado pela sua audiência E até o próximo vídeo aqui no nosso canal Linux Chips Vai!